Música Oi, tudo bom? Eu sou o professor Ed, professor de ciências humanas e suas tecnologias do cursinho em fio. Para adquirir o nosso material, acesse o nosso site www.guienem.org.br E para conhecer tudo sobre o Enem, saber novidades, dicas e informações, acesse o nosso canal no Youtube Enem por Matheus Prato. Bom, vamos agora tratar de uma questão bastante contemporânea, bastante atual, sobre mudanças na agricultura e questões sociais. Então, relativas a competência 4 do Enem, evolução tecnológica, revolução comportamental. Que é uma questão que traz um texto do Balsade, Transformações Tecnológicas e a Força de Trabalho na Agricultura Brasileira, no período de 1990 a 2000, na Revista de Economia Agrícola, editada em 2002. Um texto pequenininho fala o seguinte, que no estado de São Paulo, a mecanização da colheita de cana e de açúcar relaciona-se com um aspecto legal, já que proibiu-se, existe uma lei do estado de São Paulo que proibiu-se a realização de queimadas próximas a centros urbanos. Isso fez com que praticamente a metade da colheita da região de Ribeirão Preto, na época ali, hoje provavelmente já é bem maior do que isso, mas metade na época ali, a metade da colheita fosse feita utilizando-se máquinas agrícolas, no cultivo da cana-de-açúcar. Bom, então esse texto trata de duas questões, uma ambiental e outra socioeconômica. E em torno da associação entre elas, há uma mudança decorrente do processo de modernização da produção canavieira, é, então temos as alternativas. Alternativa A fala da perda de nutrientes do solo devido à utilização constante de máquinas. Não, a utilização de máquinas não vai fazer o solo perder os nutrientes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O solo perde os nutrientes porque eles vão sendo absorvidos pelas plantas. Então, a alternativa A, ela é ilógica, portanto está incorreta. Alternativa B, eficiência e racionalidade no plantio com maior produtividade na colheita. Sim, porque na medida em que você utiliza máquinas, mecaniza a produção, você aumenta a eficiência e a racionalidade no plantio, e isso também se relaciona com a maior produtividade. Já que as máquinas revolvem melhor o solo, permitem um arejamento melhor das raízes, uma afirmação maior das raízes no solo, elas penetram melhor no solo. Então, isso permite com que a planta se desenvolva melhor. Então, a resposta correta é a alternativa B. Apenas olhando as outras alternativas agora. Alternativa C, fala da ampliação de oferta de empregos a esse tipo de ambiente produtivo, o que não ocorre, já que o maquinário dispensa, para fazer a colheita, ele dispensa uma grande quantidade de mão de obra não qualificada, os boias frias. Os trabalhadores atuam apenas na época da colheita. A alternativa D, fala de menor compactação do solo pelo uso de maquinário de agrícola de porte. Quando isso não é a verdade, a compactação do solo é um processo relativo a outros fatores. Então, depende de outros fatores e não do maquinário. E a alternativa E, poluição do ar pelo consumo de combustíveis fósseis pelas máquinas. A utilização de máquinas, embora utilizem combustíveis fósseis e poluam o ar do meio rural, isso pode ser considerado até irrelevante, uma pequena poluição, quando comparada com outras fontes poluentes, como por exemplo a própria criação de garba. Então, realmente a resposta correta é a alternativa B, de beijo. Muito obrigado e até a próxima questão.